Música Como é que é maldinha? Tudo bem daqui quem fala hoje ainda Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Vídeo de edição de mapas E hoje vou estar-vos aqui a explicar Como inserir animais Com animação Como muita gente já viu Vou inserir os animais animados Aqui na parte da Da loja dos animais E agora vou inserir aqui também Algumas Digamos algumas ovelhas Já pus aqui uma casinha Nós vamos pôr um pasto de ovelhas aqui atrás Ovelhas soltas Aí a andar E para ficar aí super bacana Ok? Talvez aqui mesmo Vai ser talvez aqui Ok? Vamos lá então O que é que nós vamos necessitar? Eu vou deixar aqui na descrição Um link Com um arquivinho Com um arquivinho Que se chama Decorative Go E neste Decorative Go Tem todos os animais Que existem no jogo Desde as ovelhas As vacas Os porcos E as galinhas também Hoje só vamos estar a utilizar As ovelhas Mas para o resto dos animais É exatamente o mesmo Depois de baixarem o arquivo Vocês colam o decorativo A pasta que diz Decorative Go Na vossa pasta Placeables Se não tiverem pasta Placeables Criam um aficomapa Muito mais organizado Ok? Depois disso Pegam aqui no i3d Chips Barn E vão puxar Para bem O vosso Amador Ok? De seguido Nós vamos dar um ctrl B E vamos posicionar Aqui o nosso O nosso Barn Aqui Direitinho Direitinho O barn A lixo Sim Vamos É just Estão Out Terreno Dovemos Condizáre Um pouco Estás 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 Está posicionado O que é que nós vamos fazer De seguido Vocês abrem O vosso O vosso Xml Dos Placeables Está aqui O vosso pode estar Na outra pasta O meu está aqui Placeables Está ali aberto E abrem Também O vosso Arquivo Xml Xml Moddesk Aqui no Xml Moddesk Eu vou deixar Também Estes Códigos Para vocês Colar É um Código Para cada Animal Se vocês Foram Utilizar Os 4 Animais Tem que Colar Os 4 Códigos Se não for Utilizam Só o Código Do Animal No meu caso Já cá está Mesmo Que vocês Dupliquem Várias Vezes O I3D No Xml Só é Necessário Ter Um Código De Queda Ok Aqui já Está No Vou Cuxer E nos Placeables O que é Que acontece Para cada Arquivo Que vocês Duplicarem Tem que Criar Um Arquivo No Placeables Só vou Disponibilizar Também Estes Códigos Aqui Também É um De cada Animal E no Meu Caso Vou Estar A Utilizar Aqui O Des Que é Este Que Vamos Dar Aqui O Que A Duplicar Aqui Em Abaixo Ok Depois Disso Vamos Outra vez Ao Nosso I3D E Vamos Copiar As Coordenadas Que Temos No I3D Copiar Translate X Para Aqui Pular Translate Y Copiar E Pular Translate Z Copiar E Pular Rotate Há muitas Vezes Que os Rotate Estão A Zero Neste Caso Tem Números Se Tiver A Zero Tem Que Ficar Lá No X GML A Zero Se Tiver Números Tem Que Copiar Os Rotate Também Copiar Pular Rotate Y Slade Copiar Pular Rotate Z Copiar E Pular Tem que deixar sempre um espaçozinho entre cada Rotate e cada de cada Outra coisa O caminho Está a dizer aqui o placebo film name maps Cifrão Modo Ir Cifrão maps placebo decorative Tec 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 O vosso caso pode não ser este caminho, pode não ter o APS, pode não ter o APS, pode ser com direto de placebo, decorativo ou por aí fora, no XML, exatamente a mesma coisa, tem que ser o caminho da vossa base, não quer dizer que este caminho que eu aqui tenha que esteja correto, para vós, para mim está, tem que ser o caminho da vossa base. Bom, aqui no XML dos placíveis, podemos gravar, e no i3d o que é que nós vamos fazer? Como já tiramos as coordenadas, vamos meter tudo a zero, e vamos dar um file, export selection, onde é que, no meu caso, o meu mapa está na pasta mods, entre os mods, maps, placebo, decorativo ou chipbar, small, e guardar, sim? Depois disso, vocês podem deletar, e dar um save na vossa base. De seguida, vamos testar ao jogo, para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, melhor ainda. Como a ver, esperar aqui que eu junto vai, para começar um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Vamos ver. Vamos buscar aqui, já para lá perto, aquele baixo. Vamos dar um bocadinho mais de pressa e vamos lá ver se ficou tudo ok. Vamos verificar ali a situation, está, como podem ver, as ovelhinhas aqui, é para estar ao ar, certo mal, podem ver cá estão, aqui está, topzão e funcional. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje, vou deixar aí na descrição o link para vocês baixarem esse arquivo, Depois é dar asas A imaginação E fazerem como vocês Desejarem, ok malta? Por isso mais uma vez não se esqueçam de deixar O likezinho Não se esqueçam de subscrever o canal Se não são subscritos Ativar o sino das notificações para estarem atentos a todas as notificações Do canal E da minha parte por hoje é tudo Um obrigadão e até uma próxima Oi